Em muitos lugares do mundo pode ser que o futebol seja mesmo só mais um esporte como qualquer outro. Mas aqui é uma paixão de todos os torcedores. Praticamente todos os países do continente americano sonham em levar para casa a Taça de Campeão da América. Ganhar este título significa ser celebrado por um país inteiro. Com direito a desfile em carro aberto nas ruas. Richardson vai mandar para o gol. Está certo. Engatou ali a quinta marcha. Alegida. Saltou e tocou de cabeça. Defendeu o homem ao apai. Bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa saiu bem. Não bateu para o gol. Ela foi rasteira. Mexer no placar. E agora eu vou perguntar aqui para o meu amigo Mauro Betting. Qual a opinião que ele teve sobre esses 45 minutos iniciais do jogo? O jogo está ótimo. Outras equipes parecem nervosas. Eu também estou um pouquinho. O que é normal pela importância da partida. Agora é só não cometer erros e acertar tudo lá na frente. Como se isso fosse fácil. Ainda não. E você sabe, se até os 30 do segundo tempo a coisa não virar, aí a torcida se vira contra o time. A batida. Gol. Não perdoou. Para quem já tinha esquecido do que um jogador como esse é capaz de fazer, está aí a prova. É o tipo homem que sempre é chamado para resolver a parada quando o time precisa. É a referência dos demais jogadores em campo. Que baita finalização. Bateu na bola com toda a categoria. Uma precisão impecável. Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí a caixa. Bolasco. Não tinha como o goleiro pegar essa bola. Joelinton. Pode ser pelo Pedro. Gol. É bola na rede. Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Número 7, Rodrigo de Pau. Vem no campo. Número 15, Número 15, Número 15. Mandou ali mesmo. Ezequiel Palacios. A molecada do outro. Para prestar 30. Recebeu em boa posição. Tenta achar alguém desmarcado. Emendou. Que lumba. O Gonzalez está impedido. Bandeira marcou. Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Passe bem colocado. Lá vem a batida. Gol. Que passeio do time hoje. Agora são três gols de vantagem para a líquida arrafatura. Finalização de quem tem inteligência e qualidade técnica. Ele sabia o que tinha que fazer. Foi só executar. O goleiro pagou geral para a defesa e está certa. A marcação falhou totalmente agora. O árbitro aponta ao centro do gramado. É fim de jogo. Ter um título continental não é para qualquer um. Eles devem comemorar muito mesmo. Mas a festa fez história e hoje merece levar a Copa. Agora é curtir a taça junto com a torcida e fazer festa. For the first time in 12 years, Brazil are kings of South America. The party. A CIDADE NO BRASIL